Hoje, na coluna Conversa com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre o questionamento da União Europeia, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, sobre os incentivos dados à Zona Franca de Manaus. Ela disse que o governo brasileiro considera legítimo o regime tributário da Zona Franca de Manaus e que funciona em plena conformidade com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Segundo a Presidenta, a Zona Franca de Manaus tem gerado emprego, renda e ajudado o desenvolvimento econômico e social da região. Além de respeitar o meio ambiente.